Eu Bordei Uma Toalha A toalha foi bordada com linhas feitas de luz Tiradas do meu peito com a ajuda de Jesus Entreguei a linda toalha à Virgem Santa Maria Pra ela pôr no altar do seu filho noite e dia Depois da toalha estendida sobre o altar de Jesus Na estrela que eu bordei esplantecia uma linda luz A Virgem Santa Maria ficou muito admirada Ao ver a linda toalha cheia de anjos brota Eram tantas as espigas que os anjos tinham na mão Pois cada espiga de trigo representa a Sagrada Comunhão Despedi-me de Jesus e da Virgem Santa Maria Pus as mãos sobre a toalha e chorei de alegria E na linda capelinha a linda toalha deixei Até os sinos tocaram de alegria e eu cantei E na linda capelinha a linda toalha E na linda capelinha a linda toalha deixei E na linda capelinha a linda capelinha E na linda capelinha a linda thanizou E na linda capelinha a linda capelinha E na linda capelinha a linda capelinha Ausp Man給 o anjo Aеля分ca com o trigo A estrada da vida É por vezes espinhosa Mas quando chega ao fim Se transforma numa rosa Quando subir os degraus Da nossa casa eterna Graças a esse cansaço Nos foi dada uma lanterna Vem, vem, vem Oh minha mãe tão querida Eu te peço com fervor Fica comigo por toda a vida Vem, vem, vem Oh minha mãe tão querida Eu te peço com fervor Fica comigo por toda a vida Na lanterna estava escrito O santo nome de Jesus Pois ele nos tinha dito É esta estrada que nos conduz Nossa senhora me deu Suas preciosas chaves Eu me disse com carinho Vais encontrar o que não sabes Vem, vem, vem Oh minha mãe tão querida Eu te peço com fervor Eu te peço com fervor Fica comigo por toda a vida Vem, vem, vem Oh minha mãe tão querida Eu te peço com fervor Fica comigo por toda a vida Eu beijei Nossa Senhora Eu te peço com fervor Eu te peço com fervor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Oh minha mãe tão querida Eu te peço com fervor Fica comigo por toda a vida Ave Maria Bondota Ave Maria Bondota Eu te peço com fervor Eu te peço com fervor Jesus está contigo O terço te rezamos Com alegria te cantamos O teu amor eu mendigo Santa Maria vem Santa Maria vem Eu te peço com fervor Nunca nos deixe só Com a tua ajuda nós contamos Aleluia, aleluia Bendita sois Bendita sois vós Maria Tu és cheia de graças Quando no andor tu passas Estendemos nossa mão Estendemos nossa mão Perdi tua proteção Porque és nossa mãe E me esquece tanto bem Livra-nos de tanto mar Com os meus olhos a sorrir Eu te venho pedir Salve o nosso Portugal Eu te venho pedir Eu te venho pedir Salve o nosso Portugal Eu te venho pedir Salve o nosso Portugal Salve o nosso Portugal São Miguel Arcanjo Que andas noite e dia No céu e na terra A fazer-nos companhia São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Ajuda o meu coração Amar o nosso Jesus E nunca lhe dizer que não São Gabriel E foste o mensageiro Trouxestes um menino Para o mundo inteiro Os nossos pecados Ele morreu na cruz Perdão, perdão, perdão Te peço o meu bom Jesus Oh São Rafael Oh São Rafael Oh Anjo da cura Cura a nossa alma Que está impura Oh Anjos de Deus Atendem o meu pedido Sofreis filhos de Deus Quando eles estão em perigo São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Ajuda o teu irmão A caminhar na estrada Da salvação Escuta a nossa voz Este mundo em que vivemos Não nos deixes sós Oh Arcanjo Oh Arcanjo Socorrei-nos São Miguel Arcanjo Ainda mensagem me traz Dada por Deus Com amor e paz Oh São Miguel Arcanjo Quando eu partir Para o reino de Deus A ti me quero unir Arcanjo Arcanjo do Senhor Que me estás a ouvir Enchoai o meu prato Para vós quero sorrir Arcanjo do Senhor Arcanjo do Senhor Nos peço a proteção Para toda a minha família Para o mundo a salvação Para toda a minha família Para o mundo a salvação Para toda a minha família Para o mundo a salvação